Achei o remitente Apaixonaste por ela e sem ter idade Fiquei por nem consultaste seu coração e Disseste que seu amor é mais forte que um vulcão Mesmo assim, tudo foi em vau Agora encara a realidade A vida não para, tá sempre a caminhar Por isso segue os conselhos dos seus pais Menina como você, tem que estudar Agora encara a realidade A vida não para, tá sempre a caminhar Por isso segue os conselhos dos seus pais Menina como você, tem que estudar Pra ficar comigo menina Desde que licenciarei Desde que doutorarei Como estarei Por isso segue os conselhos dos seus pais A vida não para, tá sempre a caminhar Tens que licenciarei Tens que doutorarei Ou mestarei Pra ficar comigo menina Tens que licenciarei Tens que licenciarei Tens que doutorarei Tens que licenciarei Linda menina Linda menina Linda menina Tens que doutorarei Ou mestarei Pra ficar comigo menina Tens que licenciarei Tens que doutorarei Ou mestarei Pra ficar comigo menina Tens que licenciarei Tens que doutorarei Ou mestarei Pra ficar comigo menina Tens que licenciarei Tens que doutorarei Ou mestarei Ou mestarei Ou mestarei Ou mestarei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma